Então, através de uma análise, de uma entrevista, durante a consulta, ele identifica o que pode haver de desordem química cerebral desse paciente dele. Então, ele receita o medicamento para poder fazer essa harmonia, para trazer esse equilíbrio sobre algum transtorno em que ele esteja sofrendo e que já está impactando o convívio dele no meio social, entre os familiares, o trabalho, o estudo ou qual seja a queixa dele. Já o psicólogo, ele tem como foco tudo o que é o momento presente. Então, estamos falando de consciência. Ele vai entender sobre o ambiente em que essa pessoa está inserida, sobre quem são as pessoas com quem ela se relaciona e dentro disso qual é a queixa que ela traz. Então, sobre a ansiedade, sobre o medo, sobre a insegurança, sobre a raiva, sobre a não realização de projetos. Ele vai tentar compreender junto com o paciente quais são os fatores em que ele está inserido e ver mais ou menos como um quebra-cabeça, saber o que pode tirar, o que pode colocar, o que encaixa melhor ou o que está se excedendo na vida dessa pessoa. Então, vamos lá.